Comentários sobre ceia. Registros violentos. Depoimentos do staff e do elenco. Depoimento do mestre Massami Kurumada. Jump Goat Selection 1. 13 de julho de 1988. Quando se fala de animes, eu costumava ver Kyojin no Hoshi e seriados do gênero, mas depois só houve séries de robôs, não? Entre essas produções, Kido-o-senshi Gundam até chegou a me fazer pensar, oh, nada mal. Na época das negociações para a conversão de senseia para o anime, como eu estava um pouco estagnado, senti que seria estupendo para alavancar a minha obra. Risos. Depois que avançou para a fase do projeto, como tinha reuniões com o pessoal do staff, que me visitava zelosamente, pensei que já tinha visto tudo. No entanto, como vocês podem imaginar, fiquei muito emocionado quando assisti ao primeiro episódio. Minha obra passando na televisão. Meu nome na abertura. Risos. Na TV, além da história oriunda dos quadrinhos, também existe a trama originária do anime. E, ainda que os cavalheiros do plantel a estejam construindo com todos os seus esforços, com todo o seu coração, o mangá tem um aroma característico do mangá, certo? Quando engendram esse conteúdo original, não importa o que façam, esse aroma acaba escasseando. E acontece de sentirmos que aquilo ali não é ceia, sabe? Parece que os fãs é que estão percebendo mais essas partes. Risos. Quando se escuta diretamente a voz dos dubladores, ela é completamente diferente da voz de alguém como eu, sabe? Fiquei morrendo de inveja daquelas vozes. Risos. Além disso, como não sou especialista em dubladores, quando vi na televisão, aceitei de bom grado. Ah, então ficou assim. Hoje, quando estou bolando o esqueleto das histórias, as falas dos personagens me vêm à mente com as vozes do anime. Risos. Ficha do autor. Nascido em 6 de dezembro de 1953. Natural de Tóquio. Tipo sanguíneo. Ah. Currículo. Depois da estreia na Shonen Jump semanal, com a obra Sukeban Arashi, tem atuado prolificamente na mesma publicação. Obras Memoráveis. Hengni Kakeru. Fumano Kojiro. Otokozaka. E Senseia. Quadrinhos. Obras Memoráveis. Obras Memoráveis. Obras Memoráveis. Obras Memoráveis. Obras Memoráveis.